A expectativa foi grande para a abertura da loja van em Porto Velho. De acordo com a diretoria da loja, a estimativa é de que cerca de 70 mil pessoas tenham visitado o empreendimento no final de semana. Com 16 mil metros quadrados e uma variedade de 100 mil itens de produtos, a capital do estado recebe a primeira van da região norte. A escolha da cidade se deu por conta do grande potencial econômico nos últimos anos. Porto Velho é uma das cidades mais importantes do país. É uma das capitais mais importantes. É uma cidade com um crescimento fantástico, um estado fantástico que cresce muito. É polo regional e nós escolhemos uma população maravilhosa, onde as duas grandes casas de comércio e varejo já estão em Porto Velho e nós não podíamos nos furtar de estar aqui também. Então escolhemos Porto Velho para ser a cidade onde teria a primeira loja da van na região norte do país. E depois vamos abrir outras filiais também pelo interior de Rondônia. Espero que estejamos à altura do que o povo de Porto Velho merece e das expectativas que eles têm em relação à van. O local recebeu um investimento de 40 milhões de reais. Ao todo, 200 empregos diretos foram gerados em Porto Velho. A ideia, segundo o presidente da loja, é valorizar a mão de obra local. Olha, realmente essa é a primeira loja da van na região norte. É uma loja ampla, moderna, 16 mil metros quadrados, 20 mil metros de área de estacionamento cobertos, gratuitos, isso é muito importante. E que tem uma variedade em comum, é 100 mil itens nacionais importados, desde vestuário, cama, mesa, banho, brinquedos, eletros, enfim. É a loja que mais completa do Brasil, é a loja de apartamento mais completa do Brasil. Vindo para cá, abrindo 200 novos empregos na cidade e gerando mais atração para a cidade de Porto Velho. Isso é muito importante. Nós vamos pelo Brasil todo, gerando emprego, mas atraindo pessoas para cá e gerando mais emprego no comércio em geral, no comércio, enfim, gerando mais desenvolvimento para a cidade. Para o prefeito Mauro Nazif, o empreendimento valoriza a cidade e estimula ainda mais o comércio na reconstrução do pós-cheia. Eu vejo que é muito importante, só isso aqui mostra o clima de Porto Velho. Por quê? O Brasil todo hoje sofre por recessão. O que mais se fala é a questão de desempregos, questão de queda de receitas. Enquanto isso, Porto Velho, que passamos por uma situação muito delicada, muito difícil, que foi o caso das enchentes e tudo, a gente vê aqui o contrário. É um crescimento. Empresas vindo, como a Havan, uma empresa de grande porte, renomada no país todo, assim como outras que estão chegando a Porto Velho. Então, isso mostra como Porto Velho tem dado um tratamento. E fico muito contente porque aqui, centenas de empregos, pessoas da nossa cidade, 100% da Porto Velho que estão empregados aqui, estarão tendo de onde tirar mais um. Seu ganha-pão, tirar o seu salário, e Porto Velho só tem que agradecer. Os clientes se surpreenderam com a estrutura e a variedade de produtos oferecidos na loja. Eu achei que foi uma coisa muito especial, deslumbrante. Uma coisa que nós não esperávamos. Nós não esperávamos uma loja dessa. Pois agora nós estamos... Eu, pelo menos, estou feliz, porque agora eu posso comprar o que eu quero, olhar os preços, e eu estou feliz de Deus ter abençoado e ter trazido essa loja maravilhosa para cá. Tchau. Tchau.